Terceira epístola de São João O ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Caríssimo, desejo que prosperes em todos os teus empreendimentos, que esteja bem e igualmente que tua alma prospere. Felicitações, versículo 3. Alegrei-me muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que dera da tua verdade, de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Caríssimos, fazes a obra da fé em tudo o que realizas para os teus irmãos, mesmo para os irmãos estrangeiros. Estes, perante a comunidade, deram testemunho do teu amor. Farás bem em provê-lo para a sua viagem, de um modo digno de Deus, pois, por amor do seu nome, partiram sem nada receber dos pagãos. Devemos, portanto, receber a tais homens para cooperar com eles pela verdade. Censura a um irmão indigno. Versículo 9. Escrevi uma palavra à igreja, Versículo 10. Versículo 10. Ele não só recusa receber os irmãos, como até proíbe recebê-los aos que o quereriam fazer e o excluir da comunidade. Caríssimos, não imite o mal, Mas sim o bem. Quem pratica o bem, nasce de Deus. Quem pratica o mal, não viu a Deus. A respeito de Demétrio, todo e a mesma verdade dão testemunho. E nós também lhe damos testemunho. E tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Conclusão. Tinha muita coisa para te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ir ver-te em breve, e então falaremos de viva voz. A paz esteja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, cada um em particular. Amém. Amados, que Deus te abençoe. Mais uma epístola de São João. Esse é o terceiro. Essas são as palavras de salvação. As palavras que Deus deixou para nós, na nossa Bíblia. Então abra a sua Bíblia. Leia, marque aquela parte que deixou seu coração ali, bem forte, na presença do Senhor. Faça isso. Que Deus te abençoe. E deixe aí seu comentário, deixe aí o seu parecer sobre o assunto, O que entendeu, o que não entendeu, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.